Olá, pessoal! Eu sou a Francine Matakonovic e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem torta farofa de banana. Bora para a receita? Nós iremos iniciar essa receita pelo creme, então vamos dissolver duas colheres de amido de milho em uma xícara de leite. Agora, em uma panela de fundo grosso e com fogo baixo, acrescente uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. A maisena é dissolvida em uma xícara de leite. Mais uma xícara de leite. No total são duas xícaras de leite. E agora vamos cozinhar em fogo baixo até esses ingredientes virarem um creme. Enquanto o nosso creme cozinha, vamos descascar e cortar as bananas. Corte as bananas de preferência na horizontal e o mais fino que você puder. Bananitas cortaditas. Vamos verificar o ponto do creme. Ainda está muito líquido, então vamos deixar cozinhar em fogo baixo mais um pouquinho até ele virar um creme. Esse é o ponto que eu quero. É o ponto de um pudim. E ele ficou cozinhando mais ou menos 10 minutos em fogo baixo e mexendo de vez em quando para que não venha queimar o fundo. Agora vamos iniciar a farofa. Você vai precisar de uma xícara de açúcar, duas xícaras de trigo, uma colher de fermento, uma colher de fermento, três colheres de margarina e agora mistura bem. Agora você vai ter que usar a mão mesmo até formar uma farofinha. Você vai pinicando, beliscando essa massa até obter o ponto de farofa. Quando você conseguir fazer uma bolinha na mão e ela ficar o formato, esse é o ponto ideal da farofa. Agora, em uma forma untada, nós iremos espalhar uma camada da farofa. Agora adicione todo o creme. as fatias de banana. E por último, a farofinha com um pouquinho de canela. e também que você vai se cumprir bem. E por último, Dá vontade de comer ela crua assim mesmo, hein? De tão cheirosa e gostosa que fica. Vou levar pra assar em forno médio, 200 graus, por aproximadamente 40 minutos. Tcharam! Eis a torta farofa de banana. Estão curiosos pra ver como ela ficou por dentro? Essa farofa ficou super crocante, gente. Muito boa! Olha isso, Brasil! Socorro, que delícia! Gente, isso é uma construção de sabores inexplicável. A crocância da farofa, a banana, o creme e tudo isso na boca, eu não sei nem explicar pra vocês. É muito bom! Eu passei essa receita pra minha amiga Angélica e ela sempre faz pras visitas dela. E todo mundo fica bem louco querendo saber a receita, porque ela fica boa quente, ela fica boa gelada. De qualquer jeito que você sirva essa sobremesa, ela vai ficar boa. Eu tenho certeza, porque eu já comi ela de várias formas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, porque eu acho ela sensacional. Façam e me digam o que vocês acharam. Gostaram da receitinha? Então, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho, se inscrever no canal e até o próximo vídeo! Tchau!